É, e assim, esse foi um tema que a gente falou bastante, né, no passado, por isso, porque o segundo semestre foi bastante ativo, então a gente fez uma carta que a gente botou no site, a gente fez alguns episódios aqui do Cashless sobre a regulação de cripto em alguns países, então vai aparecer em algum lugar aqui pro pessoal clicar, e agora, né, no caso do Brasil teve isso, tinham vários projetos, unificaram, o CVM e o Banco Central começaram a se pronunciar, e aí agora em 2022 teve votação, né, então o projeto de lei na votação do Senado foi aprovado, e aí acho que vale, né, explicar um pouquinho o que que tava no texto, né, e a proposta era, assim, diretrizes para prestação de serviços de ativos virtuais, como tá escrito lá, e foi isso, né, já foi o resultado dessa articulação das propostas que existiam, a motivação, né, isso que você falou da preocupação com frases, quando teve a votação, foi muito destacada essa importância, assim, ah, o mercado cresceu muito, então deram, né, o valor, né, que movimentou 215 bi nos últimos dois anos, o mercado de criptoativos, mas que isso foi acompanhado de um aumento muito grande de fraudes, então eles trouxeram um dado que a Polícia Federal relatou um aumento de 306% entre 2020 e 2021, o número de operações contra crimes envolvendo criptomoedas, então, assim, não tem esse, essa convergência, né, regulatória nos países, a gente viu vários e realmente não tem, mas essa preocupação com a parte de fraude é uma coisa relativamente comum, e o Brasil destacou ela também, e aí, né, acho que, pra não ficar falando em muitos detalhes tudo que tinha no texto, acho que tiveram quatro pontos, assim, que se destacaram do que foi aprovado, o primeiro foi que eles definiram o que seria ativo virtual, aqui no caso do Brasil, né, Então, ah, representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos, vamos, de definição lá meio grande, mas eles definiram, isso é uma coisa, quando a gente olhou 2021, era uma preocupação grande, né, do que que a gente ia estar falando, uma coisa aumentou as funcionalidades, então ficava uma coisa meio sem entender o que que entrava ou não, eles conseguiram definir, mas determinaram que quem entra na classificação ou não vai ter que ser definido por um órgão a ser definido pelo executivo. O tópico de credenciamento, que foi a definição de que prestadores de serviços desse tipo de ativos teriam que se credenciar, seja no Banco Central, CVM, quem quer que o executivo determine que vá cumprir esse papel, e que as regras vão ser publicadas por essa organização em decreto, então não ficou claro quais serão as regras ainda, foi mais uma diretriz mesmo. Teve a parte de endurecer penas e dar clareza sobre punições, né, acho que esse foi um debate bem relevante, porque eles ficaram lá brigando, debatendo qual seria a pena, então começou a proposta de 4 a 8 anos, aí vieram propostas de diminuir para 2 a 6, propostas de aumentar para até 12, eles acabaram concluindo com a ideia ali de 2 a 6 anos para regular com estelionato, e eles deram aquelas diretrizes mais essa, mais padronizadas internacionalmente de atuação, que é controlar e manter de forma separada os recursos dos clientes e das empresas, práticas de governança, prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, então teve uma parte ali que já era mais um dos poucos padrões que tem internacionalmente, que é a parte de lavagem de dinheiro. Então assim, é bastante coisa, mas são temas que a gente já vinha, né, mapeando, a gente sempre comentava, os países lidam diferentes com os tópicos, mas os tópicos abordados de alguma forma conversam, e acho que o que mais chamou atenção, assim, que até a gente numa conversa com a Juliana, que pode aparecer aqui também, do mercado Bitcoin, ela mencionou que é tudo muito rápido, e às vezes a legislação não acompanha, né, o mercado muda antes da legislação ser aprovada, então as NFTs que cresceram muito no final de 2021 não estão contempladas, mas a mineração está. Uma crítica é que demanda outros normativos, né, então é mais uma primeira diretriz, mas eu acho que nesse sentido do que você falou de ser uma evolução em relação a 2021, é que a gente pelo menos tem um entendimento do que vai ser, né, quais tópicos vão ser abordados, qual direção está indo, se a gente estava indo para uma direção mais proibitiva ou mais promotora, acho que a conversa consegue partir daí, né, não está mais tudo tão abstrato. Então certamente ao longo do ano vai ter bastante coisa nova, e para acompanhar vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Cashless. Até semana que vem. Tchau, gente!